Olha gente, começa a funcionar daqui a pouquinho, a partir das 7h30, 5 minutinhos, a upinha dos barris. A estrutura vai atender casos suspeitos de arboviroses e também as doenças aí, além das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que são as arboviroses, também as síndromes respiratórias. Gabriel Nascimento traz as informações já pra gente. Oi Gabi! Silvana, essa na verdade é a reativação de um espaço que já funcionou em outros momentos. Aqui na upa dos barris, como por exemplo no período mais complicado da pandemia da Covid-19. A partir das 7h30 da manhã, portanto, daqui a pouquinho, vai funcionar 24 horas por dia, atendendo a esses casos suspeitos das arboviroses e também doenças respiratórias. Arboviroses, dengue, zika e chikungunha. Eu tô aqui ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Paula Mato, e seja bem-vinda ao Bom Dia Bahia. Aqui temos um bom exemplo de melhor prevenir que remediar. Verdade, Gabi. Bom dia, Gabi. Bom dia, Silvana. Nós estamos com essa upinha aqui, tendo dois objetivos. Primeiro, atender as pessoas que estão com sintomas de síndromes gripais, síndromes virais e também da dengue, de arboviroses de modo geral, e fazer a testagem. Então aqui a gente vai testar pra Covid, pra dengue, pra chikungunha, pra zika e dar esse suporte. Nós temos 13 leitos, 3 consultórios e uma sala de estabilização. Então quem precisar, de agora em diante, por 24 horas, vai ter atendimento aqui, 4.500 pessoas por mês. É importante registrar que esse é o primeiro movimento da Prefeitura, mas que uma nova unidade também deve ser instalada em Itapuã, se não me engano. Isso. Em Itapuã estamos também vendo um dengário na região do subúrbio em Piripiri. Já temos o espaço, já está nosso raio de visão e de ação. O que acontece, Gabi? Nós estamos hoje em total alerta na cidade. O número de casos suspeitos aumentou muito nos últimos dias. De casos confirmados, não. Diminuiu até em relação ao ano passado. Por quê? Porque mistura os sintomas, tanto de dengue quanto das síndromes virais. Então, por isso é importante ter espaço de testagem, de cuidado e de acolhimento das pessoas. Esse número de casos suspeitos passa dos mil aqui na capital. Isso. Foi um aumento grande. A gente pede, então, pra você que está nos assistindo, que cuide da sua casa, que não deixe água parada. A gente sabe que os vetores do Aedes aegypti, os criadores, estão dentro das casas dessas pessoas. A gente está fazendo um trabalho enorme com a Limpurbe, com a Semã, cuidando de toda a cidade. Mas precisa que você cuide da sua casa. Nos ajude, por favor. Obrigado, secretária, pelas informações. Bom trabalho. E lembrando, Silvana, que o mosquito Aedes aegypti não se prolifera apenas em água limpa, viu? Ao contrário do que a gente costuma dizer amplamente, também em água suja. Muito cuidado. Com você aí no estúdio.